Fala pessoal, Raquel do Cassan Canina, essa foi a sessãozinha do Café da Manhã do Stark. Hoje a gente fez dentro de casa porque tá muito calor, no final da nossa caminhada já tava muito quente. Então basicamente a gente vai repetir a mesma coisa que eu fiz ontem de noite com ele, tá? Agora eu tô fazendo do Place pro Recall pra mim, pro outro Place pro Data, tá? Então é mais um pouquinho uma diferençazinha pequena da dinâmica, ao invés de ele ficar só parado, eu quero que ele se mova de um lado pro outro, por quê? Pra eu repetir a sequência do Data. O que vocês vão perceber? Pra ele é mais fácil deitar no Place do que no tapetinho. O tapetinho ele fica um pouquinho mais perdido, até porque a própria mecânica do Senta ainda não tá exatamente como eu gostaria. Então eu comecei a trabalhar isso até na rua hoje com ele, as paradas, o alto sentar. E eu vou reforçar um pouco mais de firmeza agora esse Senta antes do Data, que vai fazer diferença pra ele. Mas basicamente dessa vez eu nem tô segurando mais a guia, ele já tá indo direitinho, eu tô adicionando o sinal do colar toda vez que eu digo um comando. Então, enquanto ele tá aí, ele tá parado, agora eu chamei, ele vem pra mim, aí depois tem o comando Senta, depois tem o comando Deita, tá? Então você vê que às vezes ele trava um pouquinho na hora de sentar, ele não quer sentar. Do mesmo jeito que ele é com o Data, ele hesita um pouco em ficar nessas posições que são mais vulneráveis, vamos dizer assim. Mas ele tá indo super bem, eu tô começando a adicionar mais o alto sentar nas caminhadas, então essa repetição do exercício da comida tá adiantando bastante, porque como eu falei pra vocês, eu não posso usar pressão, muita pressão na guia com ele no pescoço, porque ele já teve problema em relação a isso, então eu dependo bastante do sinal do colar pra deixar isso bem claro. Por isso que o sinal do colar agora tá entrando toda vez que eu trago o cheiro da comida, ele coloca os cotovelos no chão, eu afasto a comida por dois segundos e entrego a comida pra ele. Então é basicamente assim que a gente tá fazendo as repetições. Lembrem, tá gente, quando a gente tá fazendo modificação comportamental, ou até criando um comportamento novo, que basicamente é isso aí, é super importante que a gente faça muita repetição. Então a gente tá no dia 5, ele ainda vai ficar aqui bastante tempo, a gente vai fazer isso todos os dias, até isso ficar bem natural, bem fluido, eu não precisar da guia, eu fazer isso só no colar. Então eu tô fazendo bem de barrazinho com ele, e a diferença é porque demora um pouco mais assim com ele, né? Justamente por isso, eu não tenho como adicionar pressão na guia, eu dependo basicamente do sinal do colar, então tá sendo bem legal ver a resposta dele. A coisa que tá mais clara pra ele até agora é o recall, ele reconhece isso muito bem, até porque ele é um cachorro bem inseguro, então ele se sente mais à vontade perto de mim. Mas o data dele tá infinitamente melhor, considerando o primeiro dia. Quem não viu o vídeo do primeiro dia dele, vai no meu canal do YouTube, vocês vão ver, tá? Então é isso que a gente tá fazendo. Toda refeição dele, ele tem uma função a cumprir, uma tarefa pra cumprir e pra comer. Isso ajuda muito, principalmente pra um cachorro como ele, que gosta de comer, a gente traz um propósito pra comida, e a comida acaba entrando de uma forma pra ajudar ele a fazer uma coisa que vai ser legal pra ele, que é deitar, olhar pra mim e sentar, olhar pra mim e por aí vai, tá? Mas é isso, gente, ele tá super bem. A gente vai fazer mais sessões hoje ao longo do dia dentro de casa, a gente vai fazer um pouquinho mais de place, porque hoje e amanhã vão ser dias banquentes aqui em São Paulo, então vai dar pra gente explorar muito o universo lá fora. De repente, o máximo que eu vou conseguir fazer é ir almoçar em algum lugar e levar ele. Mas nada muito complexo num lugar fresco pra que ele possa ficar tranquilo, porque vai fazer bastante calor. Mas é isso, tá, gente? As sessões de comida são essas. Parece meio tedioso e tudo, mas é muita repetição, é assim que o cachorro aprende, tá? Uma, duas, três vezes por dia, o mesmo processo, repetindo, repetindo e repetindo até ele chegar num ponto onde isso tudo fique mais natural pra ele, mais fácil e mais tranquilo, tá? Espero que vocês estejam gostando de ver a jornada do Stark, ele é um cachorrinho massa demais e daqui a pouquinho ele vai estar exatamente como a gente quer, vai estar pronto pra voltar pra casa dele e aí começa o processo com a irmã dele, a luna que vai vir pra cá. Mas é isso, turma. Mais tarde eu tô de volta. Um beijo enorme. Um beijo enorme.